Olá Estelares do Chita Terapias, eu intenciono que vocês estejam bem, gratidão pela companhia. Se é a primeira vez que você assiste esse vídeo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou Eliane. Hoje eu vou trazer o quadro que se chama Conversas de Almas, onde eu canalizo uma mensagem entre as consciências superiores, uma mensagem de uma alma para você, sem aquela interferência do ego. Essa leitura tem um destino, por isso eu trago como clarificação para quem é a mensagem e quem está trazendo a mensagem para facilitar a vida de vocês. Como é uma leitura que tem o foco para o coletivo, é importante você filtrar, ver se a mensagem bate, talvez só um trecho da mensagem para você, aquilo que não fizer sentido, apenas solte, lembrando que isso aqui é uma conversa, na verdade é uma mensagem dessa alma para você, o que ela quer te trazer de clarificação. Vamos dar início à leitura, vamos começar a tirar as energias para quem é a mensagem, para quem é a mensagem, vamos ver o que temos aqui de conversa hoje. Temos a desaceleração, a não-materialidade, a aventura, energia de quem traz a mensagem, temos o criador, projeções e a totalidade. para as clarificações, temos as nuvens, com signo de peixe, tá? Esse aqui ele é um lenormand marcado, marcado, temos as crianças com signo de gêmeos e a carta. Temos aqui as corujas que marca o planeta Marte, tá? Marte, tá? Temos aqui a estrela e os livros. Temos também aqui na mesa o arcano do Papa, que marca também signo de touro, tá? Signo de touro. Eu vejo o seguinte, tá? A mensagem de hoje, ela fala para alguém, que no caso são vocês que vão se conectar a essa leitura, vocês estão nesse momento conversando com alguém, tá? Mas essa conversa, ela tem momentos que fluem muito bem, ou seja, vocês conversam de uma forma ininterrupta, há muita conexão, há muita entrega, compartilhar. Mas há momentos que essa pessoa, ela fica um pouco assim perdida, você sente que ela e talvez não consiga entender ou compreender coisas que você fala. E para algum grupo de pessoas pode ser a seguinte situação, você está percebendo, vocês estão nessa fase de se conhecer, estão percebendo através da comunicação que essa pessoa, ela pode ter algum bloqueio na comunicação, tá? E até mesmo vocês estão identificando aquilo que há afinidade, né? Vocês estão na fase de conhecer as afinidades um do outro. E você percebe que essa pessoa tem algumas coisas que, assim, não fluem muito bem com a sua energia, com os seus valores, tá? E eu vejo que nesse momento você está um pouco confuso, confusa, né? Você traz dúvida, você não sabe direito se isso é coisa da sua cabeça, se isso é a sua intuição te falando, se você está caçando, se você está caçando, digamos, né? Agulha no meio da palha, está caçando coisa, né? Numa forma de ser mais crítica, né? Acerca dessa pessoa. Você ainda está um pouco confuso, você não sabe direito. Por isso, você está saindo mais devagar com essa pessoa, ou seja, você quer conhecer ela, sim, você está disposta a conhecer ela, você está disposta a se aventurar na direção dessa pessoa. Só que como é uma página em preto, né? Ou uma página em branco, que nós temos a representação do vácuo, do nada, né? Você está conhecendo ela, né? Então, você não quer criar uma expectativa, né? Então, você está tentando enxergar nos detalhes, nas minúcias, o valor dessa pessoa. Se há compatibilidade, você está começando a perceber uma, como posso falar, desintonia, não? Alguns comportamentos, alguns valores, que não é bem aquilo que você intenciona para você. Mas isso te traz muita confusão, eu vejo que você faz isso através, você pega isso através da comunicação. Ou seja, se a pessoa fala algumas coisas nada a ver, ou ela não fala, ou ela não entende, não compreende o que você está falando, isso pode dar a percepção para você que ela não está muito interessada, tá? E quem traz essa mensagem? Essa mensagem fala de alguém que, nesse momento da vida, projeta-se em alguns conflitos, tá? O 5 de Paus fala de coisas externas, né? O ambiente externo, a vida, as pessoas, está um pouco caótico, né? Traz aquela sensação de briga, de conflito, confusão, muita interferência, tá? E eu vejo que essa pessoa, nesse momento, são coisas relacionadas a vida dele, tá? A vida dela. Nesse momento, ela está tentando equilibrar essas energias, né? Eu vejo que ela está tendo altos e baixos, né? E uma situação que envolve dela até um certo desafio, né? O 5 de Paus fala, muitas vezes, de você ter que ir à luta, né? Então, eu vejo que essa pessoa está indo à luta relacionada a uma área da vida dela. E ela está projetando essa energia, energia que não tem nada a ver com interação amorosa, na interação com você, tá? Ela saiu aqui com o 7 de Copas, das projeções. E eu vejo que ela tem criado essa energia de confusão, de conflito, na interação com você, derivado da vida, dessas situações de vida que ela está passando, tá? Eu vejo que ela, alguém que está muito conectada aos sonhos. Eu vejo que ela está tentando manifestar um sonho, uma ambição, tá? Mas o Arcano da Estrela fala muito da fantasia, né? De alguém que está perdido na cabeça, ou seja, desculpa, está perdido no mundo da fantasia, no mundo das ilusões. Projeta, pensa, sonha, mas tem dificuldade de projetar, de materializar, de tomar as ações para ancorar esse sonho. Então, eu vejo que é isso. E ele reflete na comunicação com você. Então, você sente essa pessoa estranha, tá? Ela está estranha, não é com você, porque ela está passando por um período estranho na vida também. Ela está aprendendo uma lição, tá? Eu vejo que ela é alguém que traz aqui duas corujas, né? E as corujas estão à noite, são animais noturnos. Eu vejo que ela é uma pessoa mais noturna. Você vai perceber que ela é alguém que dorme tarde. Ela pode ter um trabalho ou trabalhar à noite, tá? Essa pessoa pode trabalhar à noite, ela pode desenvolver esse sonho no período noturno, né? Depois do expediente normal, tá? Eu vejo que é uma pessoa que traz uma sabedoria, traz uma maturidade, tá? Mas ela, nesse momento, também precisa aprender essa lição. A lição de fechar um ciclo de projeção. E eu vejo que ela vem com você aprender isso. Ela aprender não contaminar, né? Contaminar a vida do trabalho, a vida material, trazer isso para a vida emocional. Então, ela está, nesse momento, aprendendo essa lição. Eu vejo que você vem trazer esse espelhamento para ela, tá? Eu vejo que você é alguém que está fluindo. Você flui. Essa pessoa não, essa pessoa é esse menino que está meio perdido, não consegue fazer o mesmo que você. E para alguns de vocês, vocês já perceberam que essa pessoa, ela não desenvolve uma habilidade bem. E você desenvolve essa habilidade. Vou dar um exemplo. Você pode ser alguém que é muito bom em matemática. Essa pessoa precisa da matemática. Ela não é muito bom em matemática. Só para vocês terem um exemplo. Então, eu vejo que você expressa uma habilidade muito boa que ela precisa para manifestar esse sonho, tá? E isso também traz interferência para a interação de vocês. E tem momentos que ela conversa, que ela troca os pés pelas mãos nas palavras. Às vezes, dá uma impressão estranha. E você está, assim, arcando da nuvem. Não estou pegando direito qual que é dessa pessoa. Vamos ver o que ela quer trazer de clarificação para você. Vou começar aqui as clarificações. Vou pegar aqui esse arcano. Temos aqui Mercúrio. Mercúrio fala da casa da comunicação. Rege virgem gêmeos. Temos aqui gêmeos. Presente no... na energia de vocês. Vocês podem ser do signo de gêmeos. Gêmeos é um signo. É um sol, né? Se você tem sol, o ascendente em gêmeos. Ou Mercúrio em gêmeos, né? A sua casa Mercúrio está o signo de gêmeos, tá? A casa 3. Desculpe, a casa 2, né? Você é alguém que se comunica muito bem. Essa pessoa não. Pode ser o caso. Aqui fala a análise, né? Deixa a sua mente te dizer como. Então, eu vejo que essa pessoa, ela está nesse momento fazendo uma análise. como ela consegue se expressar melhor com você, tá? Eu vejo que ela quer se comunicar, ela quer ser assertiva, mas está com dificuldade, tá? Então, eu vejo que vocês têm essa pendência, tá? Então, você pode puxar conversa, essa pessoa nem sempre responder porque está ocupada, ou demorar para responder, ou responder de uma forma meio estranha, você não entende o que está acontecendo, né? Ela responde já, logo tem que fazer alguma coisa, e você fica com essa energia meio, ah, se a pessoa não está muito afim, tá? Vamos ver o que mais que ela vai querer trazer, né? Então, eu vejo aqui que a comunicação é o ponto de vocês, tá? É como ela está manifestando essa interferência na vida dele ou dela com você na interação. Temos aqui Marte, que fala de Ares, tá? Seguindo de Ares. Fala do confronto da energia, né? Então, eu vejo que essa pessoa, ela está se confrontando, ou você, né? Ela disse alguma coisa que fez você se confrontar. Ela teve uma posição, para alguns de vocês, ela expressou um valor, um apontamento, sei lá, vou dar um exemplo, política, tá? E vocês viram que vocês têm visões de política muito diferentes e trouxe um confronto para você. E você, nesse momento, está se confrontando acerca disso. Isso é apenas um exemplo. Pode ser, sei lá, espiritualidade, né? Essa pessoa falar para você que ela é ateu e você não é, você, sei lá, tem a sua espiritualidade. Então, isso te traz um confronto, né? Faz você falar, hum, talvez, que estranho, né? É diferente a forma que essa pessoa pensa, né? Isso está te trazendo essa, até uma certa zona de conforto, né? Fazer você sair dessa zona de conforto. Mexeu com você pela negativa, algo que ela disse, tá? Fez você se confrontar com seus valores, com a sua forma de estar. Essa pessoa, ela pode ter dito até para alguns de vocês coisas relacionadas à sua personalidade. Tipo, ah, se a pessoa, sei lá, falar, ah, você fala demais, você falar, nossa, eu falo demais. E você entendeu um viés mais negativo, eu sou todo um exemplo, tá? Aquário, temos aqui, com energia também. Aqui fala da sua visão e um jeito não convencional de fazer as coisas, né? Então, eu vejo que essa pessoa, ela quer dizer para você que ela está tendo uma nova visão de trazer uma comunicação diferente. De encontrar dentro dela uma habilidade que ela não tem, ou seja, ela ter uma, encontrar uma habilidade e expressar na sua direção de uma forma não convencional, que ela nunca fez. Algo para equilibrar essa comunicação, essa energia da interação, tá? Ou seja, se ela está tendo dificuldade de manejar ou de administrar o sonho dela, isso traz conflito, eu vejo que ela, nos próximos dias, vai encontrar uma solução e vai ser algo não convencional. Ou seja, ela vai ter que arriscar a fazer algo diferente e isso vai refletir na energia com você. Isso vai dar uma nova visão para ela, tá? Então, eu vejo que nos próximos dias, a comunicação de vocês, as conversas aqui no mundo material, ela tende a mudar. E temos aqui Libra, que fala do equilíbrio, né? Fala de decisões, de cooperação que vão para a perfeição, né? Ou seja, eu vejo que nos próximos dias, ela tende a trazer uma comunicação mais equilibrada, mais harmoniosa, que coopere, né? Que traga crescimento e... E que atinja, né? O seu... a sua expectativa, né? Você espera conversar com alguém e ser ouvida, ou ter a atenção, né? Fluir novamente a comunicação. Então, eu vejo que nos próximos dias, ela fala, quando ela encontrar a solução desse sonho, eu vejo que a comunicação de vocês muda, porque ela vai adquirir essa habilidade, tá? Vamos ver o que mais, tá? Que temos aqui nessa mensagem. Então, eu vejo aqui, signo de Virgem, signo de Gênesis, Aires, Aquário e Libra. Pode estar envolvido aí na patroa de vocês. Vamos ver o que mais. Temos aqui a Rainha de Paus, né? Você é muito magnética. Ele fala, você exerce uma atração, eu estou de queixo caído por você, eu te acho linda. Eu te acho uma pessoa muito, assim, centrada, empoderada, apaixonada. Essa pessoa, ela é muito atraída fisicamente por você. Não só na beleza, mas também na energia. Ela sente uma atração magnética, tá? E você, assim, tem esse ar de ser maravilhosa, tá? Então, essa pessoa, ela te acha linda, tá? Às vezes, ela te acha tão linda e, assim, você é tão, assim, chocante para os padrões de beleza dessa pessoa que, às vezes, ela mesma não acredita que você está dando moral para ela, tá? Então, eu vejo isso. A Rainha de Paus traz essa energia, né? Uma energia de alguém que hipnotiza, né? Alguém que chama atenção. Que tem olhares, né? Alguém que, por mais que queira passar despercebida, não passa. Então, eu vejo que ele vê que você traz essa energia. Ele quer falar que você é uma pessoa linda, né? Rei de Ouros, além de ser uma pessoa linda, alguém que sabe gerir recursos, alguém madura, alguém que conquista, alguém que tem. Então, ele quer falar para você que ele vê que você tem essa habilidade, né? Você atrai e você conquista, você faz, você ancora. Você tem a habilidade de pôr na prática, de construir, de Ouros, de administrar, de conquistar. Coisas relacionadas a plano material, matéria, trabalho, sonhos. Ele não. Ele tem essa dificuldade. Eu não disse que ele está no mundo da lua, fantasia, arcana da estrela, alguém que sonha, cria expectativa, vive lá no mundo da mente. Mas tem muita dificuldade de materializar, de pôr em prática. Você não, você põe em prática. Com a rainha de Paus, o que você quiser. Então, isso acaba intimidando ele. E ele vê essa, digamos, essa energia em você. E ele vê que ele não tem isso. Isso traz um certo desconforto para ele. Mas é para ele aprender, né? Não é para ele se inferiorizar, né? Mas isso acaba a ele ter a visão. E eu vejo que nos próximos dias ele terá. E eu vejo que ele admira muito o seu potencial. Ele admira muito o seu trabalho, as suas conquistas. O que você faz. Eu vejo que você ensina ele. Ele vê que você é um mestre em pôr em prática. Em crescimento e expansão, né? Eu vejo que ele vê que você é um mestre. Rei de Ouros, né? Traz muita energia aqui da desaceleração. Você faz isso com calma, com determinação, tá? E eu vejo que ele está se inspirando a estar nessa energia, tá? Temos aqui cinco de Paus. Eu vejo que muitas vezes ele se sente preso, fracassado. Ele vê que como você tem essa energia e ele não tem, ele tem medo de fracassar com você. Ele tem medo de... Eu posso falar medo de roubar, né? De ser até mesmo um pouco... Com aquela energia tóxica, né? Alguém que vai te fazer mal, né? Então eu vejo que ele tem muito medo, né? De te fazer mal e de fracassar porque não tem essa habilidade, tá? Então isso que ele está querendo falar pra você. Eu tenho medo, eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de errar. E eu sei que eu estou errando. Eu vejo que ele tem uma percepção, mesmo que inconsciente, que ele está, assim, trocando os pés pelas mãos, né? Ele sabe que se ele falar mais uma coisa, o tiro sair pela culata, ele na cabeça dele, imagina que você vai... Não dá mais moral pra ele. Você vai cortar ele da sua vida, né? Então eu vejo que por medo ele está se reprimindo. Ele não está conversando direito com você porque ele não sabe direito como conversar. Pra alguns de vocês, essa pessoa pode ser um pouco tímida, tá? Mas eu vejo que ela tem um bloqueio na comunicação nesse momento, pelos motivos que já clarifiquei. Aqui, ó, seis de espadas, né? Mas o seis de espadas fala que ele vai deixar isso pra trás. Ele vai deixar esse bloqueio pra trás. Por mais que as coisas estejam meio tensas, meio difíceis pra ele, eu vejo que ele está na intenção de se movimentar e transformar, tá? Temos o set de copas. Ele fala que muitas vezes ele se perde nas opções. Ele se perde nos afazeres, nos sonhos. Foi o que eu disse. É a pessoa que fica ali sonhando, idealizando. É uma pessoa que tem dificuldade de focar, tá? Ou seja, é alguém que quando começa, senta pra estudar, né? Pra ler um livro. Pra pesquisar um assunto. Essa pessoa, ela desfoca e vai abrindo todos os leques sobre aquele assunto e quando vê, não cumpriu o propósito. Não cumpriu a meta. Não estudou o que era pra estudar. Não pesquisou o que era pra pesquisar. Se perdeu. Ele está assim nesse momento. Ele vai, sei lá, vai pedir uma pizza, pega o cardápio e fala Não, vim comer uma pizza. Mas tem tanto sabor que acaba não comendo a pizza porque o lugar fecha e a pessoa fica lá tentando decidir e não sabe o que pedir. Se perde nas opções. E ele reflete isso em você. Ele duas vezes, cortando o set de copas, tá? Duas vezes. Essa pessoa não está nem no mundo na lua. Ela está assim em Plutão, tá? Ela está lá em outra, na verdade, em outra galáxia. Na galáxia mais próxima aqui, a nossa, da Via Láctica, ela está lá. Com o pensamento lá, perdida. Aí você percebe isso. Se você é alguém rei de ouro, centrada. Principalmente se você tiver signo de terra em sol e na ascendência você é alguém muito centrada. Você é alguém muito prática, muito objetiva. Então, eu vejo que é uma energia que traz uma certa incompatibilidade. Só que ele se sente que está fazendo errado. Eu vejo que ele não quer errar. Então, ele está meio que se... Como posso falar? Tentando ficar mais na dele para tentar se recentrar. De se centrar para fazer uma reflexão e ver como que ele vai conversar com você. Quatro de copas. E muitas vezes, quando ele lembra... Ou seja, ele não faz isso porque ele quer. Ele não está assim porque ele quer. Ele está assim porque ele está perdido. E quando ele lembra que ele está perdido, ele fica no tédio. Ele fica triste. Isso baixa a energia dele. Ele se culpa, ele lamenta, ele reclama. Ele reclama por ser assim. Eu vejo que essa pessoa está assim. Ela reclama por não conseguir decidir. Ou por ter a cabeça dispersa. E quando ela colhe algo relacionado a isso, ela reclama. Ela toma consciência. Nossa, de novo eu com esse comportamento. De novo eu não sabendo o que fazer. De novo eu trocando os pés pelas mãos. Eu vejo que ele, nesse momento, fala isso para você. Que ele fica mal com isso. O imperador. Ele vê você como imperador. Arcano da força. Alguém que tem um poder de materializar. De delegar e de ação muito forte. Temos cavaleiro de copas. E páginas de copas. Mas, o que... Qual que é a mensagem aqui que ele quer falar para você? Arcano da força, ele está reprimindo. Ele está tentando... Fazer, digamos assim, entrar em equilíbrio com esse lado dele. E o arcano da força fala de instabilidade. Fala de altos e baixos. Até conflitos. Ele, nesse momento, está assim. O ego dele. O self dele, né? Está trazendo essa lição. Isso traz instabilidade, né? Então, tem momentos que ele consegue conversar. Tem momentos que não. E aí, reprime. E eu vejo que ele está, nesse momento, mais... Buscando ser mais racional. Eu vejo que ele está mais focado nesse trabalho. Tá? Focado mais em desenvolver esse sonho. Por quê? Porque ele quer ser o imperador. O imperador fala a energia de Ailes. Alguém que toma as ações, que conquista, que faz. Tá? E isso falta na energia dele. Então, para ele trabalhar isso e adquirir essa habilidade, eu vejo que ele vai se afastar um pouco. E isso pode te dar a impressão que ele não gosta de você. Que ele não quer te conhecer. Mas não. Tá? Ele precisa, nesse momento, aprender essa lição sobre a vida material dele. Porque essa é a chave para que ele desbloqueie a comunicação com você. Tá? E eu vejo que ele não tem a intenção de te ferir se afastando. É a mensagem que ele quer te falar. Eu vou me afastar um pouco. Tá? Para aprender a adquirir essa habilidade. E eu vou voltar a conversar com você. A nossa comunicação vai fluir. Mas, nesse momento, eu não quero te ferir. Eu não quero trazer mais essa situação que a gente não está em compatibilidade. Por quê? Porque eu preciso adquirir essa habilidade. Mas eu vou voltar a conversar com você. E eu faço a gente de copas. Alguém que tem intenções, declarações de amor. Tem palavras boas de amizade, de admiração. Eu vou voltar a conversar. A nossa comunicação vai fluir. Na nossa interação. Tá? Então, eu vejo que essa é a principal mensagem que ele quer te clarificar. Tá? Vamos ver aqui o que mais. Essa também. Vamos encertando. Quando se trata das questões do coração, não existe certo e errado. Toda escolha que você faz traz expansão e compreensão para a sua vida amorosa. Então, eu vejo que ele está querendo dizer. Ele está escolhendo, nesse momento, ser o imperador. Ou seja, ser mais racional, se afastar um pouco, ficar na dele. Por quê? Porque é para ele o caminho mais fácil para ele se desenvolver. Então, ele está escolhendo se retirar para crescer. E ele pede que você entenda e compreenda. Tá? Que essa escolha que ele está fazendo é para o bem dele e para o bem da relação de vocês. Temos aqui esse arcano que fala da redenção. Então, às vezes, nós precisamos nos render ao velho antes que algo novo entre na nossa vida. Deixe ir e tudo virá. Então, vejo que ele está nesse momento assim. Ele está se rendendo a lição. Ele está se rendendo a adquirir essa habilidade. Tá? E quando... Só que para que o novo entre, ou seja, para que ele adquira a habilidade de gerir, de ancorar, de ser objetivo, ele precisa limpar as últimas camadas do devaneio da mente. Então, ele está assim. Mas ele fala, o novo vai entrar. Por quê? Porque eu estou deixando esse velho, essa energia velha aí, essa interferência aí, da minha vida. Porque ela age em outras áreas que eu não quero. Tá? E temos esse arcano que fala, Olhe dentro do seu coração e você sentirá o meu amor. O meu amor por você é profundo, igual o seu. Então, ele quer falar para você que ele realmente sente desejos, sentimentos verdadeiros por você. Uma intenção de evoluir, de crescer nessa interação. Mas ele também tem consciência que da forma que está, não vai dar certo. Então, ele prefere, nesse momento, equilibrar a energia dele para desenvolver essa relação com você. Então, não é você. É isso que ele está querendo dizer. Esse problema, e para alguns de vocês, essa pessoa pode nem falar, nem expor essa situação para você. Ele fala, apesar do que se passou entre nós com você, compreendi o amor universal das almas, ou seja, o que está passando. Apesar do que está acontecendo, né, esses altos e baixos, essa comunicação estranha, eu estou compreendendo o amor. Você está tocando a minha alma, né? Então, eu vejo que essa pessoa fala isso para você. Que, apesar disso, o amor que ele sente, o desejo, ele é maior. E ele está entendendo isso, né? Por isso que aqui já marcou que ele vai voltar a se comunicar. E essa troca vai ser algo natural, fluido e espontâneo. Não é para ser forçada, né? Ele fala, consciência em espelho, semelhante, atrás semelhante. Então, ele está falando para você o seguinte. Existe algo na sua vida que você pode estar manifestando acerca de sonho ou de interferência, tá? Você pode estar passando por alguma interferência na sua vida. É por isso que ele também está na sua vida, com as interferências, tá? Vocês podem ter uma consciência em espelho. E essa energia, em alguma área da sua vida, também precisa ser trabalhada. Então, é importante você fazer uma auto-reflexão sobre esse padrão que está nele, tá? Pode estar de uma forma muito inconsciente em alguma área da sua vida, tá? Talvez você possa estar tendo dificuldade de conversar com outra pessoa. Pode estar tendo uma dificuldade de conversa no trabalho. Às vezes, o local que você trabalha, não você, mas as pessoas, o ambiente está com dificuldade, está com ruído na comunicação, na família, tá? Pode ser ou por mais ou por menos, né? Ou seja, você falar de mais, você falar de menos. Aí vai encaixar para cada um. Ou você está muito focada. Pode ser para alguns de vocês, você muito focada na matéria, né? Muito focada no seu trabalho, tá? Então, como você está muito focada, você é muito objetiva, e você está em excesso, ele não tem, ele tem falta disso. Então, você se atrai pela polaridade. Para alguns de vocês, é só isso, né? Você tem uma energia muito alta, uma qualidade muito em evidência, ele não tem nada disso. Então, você se atrai pela polaridade, para que as semelhanças, né? Ou seja, não posso falar, a sua qualidade e a falta que ele tem, né? Esse equilíbrio. Você não seja em excesso e ele não fique na falta. Ele fala, busco relações casuais, tá? Então, eu vejo que essa mensagem, ela traz o seguinte, que vocês estão numa relação casual, vocês estão se conhecendo, tá? Isso que ele está querendo falar para você. Nós estamos nos conhecendo, tá? E ele fala, espelhamos resistência em acolher nosso sentimento. E estamos na fase de equilibrar a energia da interação, perfeito? Ou seja, vocês, nesse momento, estão vivenciando a resistência, a resistência às interferências da vida dele na interação com o ser. Só que ele fala, nós vamos entrar na fase de equilibrar a energia da interação. Ou seja, ele vai adquirir a habilidade que ele precisa adquirir, e a comunicação volta, ele conversa, ele puxa a papo com você de novo, e essa conversa flui de uma forma agradável, onde há conexão, onde há sintonia. E ele fala, ó, crio ilusões e apego ao seu respeito, estou mudando a minha visão. Ou seja, ele também tem medo, ele também cria monstros e ilusões acerca do próprio comportamento dele. Vou dar um exemplo. Às vezes, você fala, ah, essa pessoa está estranha, mas ele cria uma fantasia que, nossa, você vai dar um pé na bunda nele. Você não vai entender, que você não vai compreender, você vai achar que ele é mau. Ele pinta uma cena que não existe, tá? Então, eu vejo que ele está saindo desse medo, isso é o medo dele, do julgamento, tá? Ele está, nesses próximos dias, mudando essa visão, e isso faz ele adquirir a habilidade na vida material dele, e a comunicação volta a fluir, tá? É essa a mensagem de hoje. Gostei muito de fazer essa leitura. Se fez sentido para você, eu disponibilizo uma leitura de aprofundamento para aluguel. Na descrição do vídeo tem um link de redirecionamento para a plataforma VMIU. Você tem 48 horas para assistir a leitura. E para quem é do Clube Supernova, esse aprofundamento já está disponível na comunidade de membros. Se você deseja fazer parte da comunidade, na descrição do vídeo também, com as instruções. Esse grupo, esse clube, é onde eu coloco também as leituras de aprofundamento que estão disponíveis para aluguel, tá? Então, se você tem interesse, é só clicar no Saiba Mais. Gratidão a todos e até mais. Tenha um ótimo dia. Tchau!